Fala cachorrada alvinegra, olha só, vamos começar a live, só que pra começar a gente parou aqui, porque ninguém é de ferro né, então nós estamos aqui começando, e peraí ó, vamos falar da barraca da família, mas depois eu tô afim de entrevistar também um cara aqui ó, uma família que tá com o Tiquinho Soares, daqui a pouco a gente volta, valeu? Vamos lá, vamos lá, vamos invadir aqui, boa noite, boa noite, boa noite, qual o seu nome? Jaqueline, você que comanda a família? Tudo. Ah, isso aí Jaqueline, a barraca da família já é muito conhecida nossa, a gente já divulga lá na Taquara, a gente sempre para aqui pra fazer um lanche, fala um pouquinho, o que você serve pra gente todo dia? Ah, tem a refeição completa, que é o arroz, macarronese, farofa, cuspeitinho, que é o carruxé, salsichão também, que a gente vende a 4 reais, bom preço hein, bom preço, pra poder te amar bastante. Reforçar a galera pra torcer melhor né? Torcer melhor, e se não pode seguir o líder, segue a barraca. Tá aê galera, olha o cara aqui ó, olha o cara aqui, arroba Barraca do Família. Ah, legal, legal, olha só. Então olha só, você falou que tem sorteio, então nós vamos fazer o seguinte, toda terça-feira a gente tem o papo com o Baltazar, é um programa 8 horas da noite, a gente sempre leva um convidado, advogador de futebol, uma pessoa, semana passada nós levamos o canal Fala Glorioso do BN, que é um canal conhecidíssimo, então a gente pode também promover numa terça-feira, convidar vocês pra participar um pouco da live, falar um pouco com a gente e sortear na live também um kit desse pra galera vir ao vivo. Pode ser, pode ser, fechado? Então terça-feira, eu vou mandar um direct pra você no Instagram e a gente começa a combinar. Tá, valeu gente, muito legal, ó, a gente indica porque é o ponto, é o nosso ponto aqui de lanche. É aqui, como é que é? Rua Rickshade, 41. Legal, então foi bom, o engenhão Nilton Santos vir pra cá, foi bom, criou um negócio, ou vocês já tinham esse negócio? A gente já tem, a gente fica ali embaixo na oeste, fecha sábado e domingo. Ah, legal, legal, muito bom. É uma classe de atividade, né? É um ponto gastronômico. Beleza, legal. Então, ó, avisa essa família, que eu já vi que a família é grande, eu nem sabia o nome que era Barraca da Família, gente, hoje tava falando disso, eu falei, porque minha esposa falou, você não vai comer nada, eu falei, não, eu vou passar na Barraca da Família lá, que, pô, é muito legal. E, pô, e é Barraca da Família, de repente ficou na minha mente, né, eu li e tal, né, pô, maneiro. É porque eu sou família, é Barraca da Família. Muito legal, pô, muito bom. Prazer, e segue o nosso canal, divulga o canal aí com a galera, hein, tá bom? Seus clientes e tal, e agora vamos fazer um pedido, né, valeu. Tchau, obrigado. Valeu, a gente vai fazer um pedido daqui a pouco, só que cadê o rapaz, cadê o rapaz? Valeu, garoto. Pode churrasco de graça. Valeu, valeu. Daqui a pouco, daqui a pouco, valeu, garoto. Fala aí, galera, estamos aqui com o torcedor mirim, qual o seu nome? João Manuel. João Manuel, e o seu pai? Wilson. Wilson. Vocês são aqui do bairro? Não, não, São Cristóvão. São Cristóvão, pertinho, pertinho. Isso aí. Me diga aí, você tá aprendendo o suíço, de quem hoje não faz gol, porque não tá jogando, né, quem vai fazer um gol? Cegovinha. Cegovinha. Você sabe cantar a música do Cegovinha? Aham. Como é que é? Cegovinha. Não, não, não. Não, não. Olha o drible que ele tem, se você tomar cuidado. Vai? Vai. Cegovinha. Ah, 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 cegovinha. Ah, ah, cegovinha. Ah, moleque. Isso aí. E do tapetinho, você sabe cantar? Vamos lá, donor. Vamos lá, donor. Caiu. Está atrapalhando o testo, donor. É, sai o bagulho. Olha, pelo tapetinho, você vai ganhar esse brinde na caixa urrada. Olha. Segue o nosso canal com o tapetinho. O tapetinho do Nilton Santos. É, agora você pode falar para os seus amigos, eu tenho um pedaço do tapetinho do Nilton Santos. Valeu, papai. O que você acha de jogo? Vai ser um jogo de 15. Jogo de 15, né? Mas aqui em casa, já é uma cidade hoje, casa lotada. Será que vai pagar 45 mil hoje? Vai pagar 50 mil. Eu não sei como foi a distribuição do ingresso da Sacofu, né? Foi dividido? Não, não reparei. Eu acho que não aderam para o... Não, eu acho que não. Mas vai ser cada cheia. Vai. Vai, esgotou, esgotou. 3 a 0 hoje, Eduardo, torcendo pelo Cegovinha. Cegovinha. Eu amo o Cegovinha. Quem não ama o Cegovinha? Cegovinha é maravilhoso. Eduardo, Cegovinha e tchietchia hoje, hein? Valeu, valeu. Na torcida. Valeu. Valeu, cachorrada. Valeu. Cachorrada no YouTube e no Instagram. Com certeza, com certeza. Segue a gente. A gente vai lançar esse vídeo, tá? E outra, terça-feira a gente tem Papo com Baltazar, que é esse mascotezinho aqui. A gente sempre faz uma entrevista terça-noite. Esse é viciado no YouTube. Então, terça-feira à noite. Manda um alô pra gente de lá. Valeu. Obrigado, hein? Valeu. Esse garotinho aqui tá interessado no assunto. Qual o seu nome? Tá com quem? Gabriel, que você faz? Qual o nome deles? Gisele. E aí, torcedores alvinheiros, vocês sempre vêm aqui? Todo jogo, né? E aí, hoje quem vai fazer? Tchietchia, e você? Você é govinha. Qual o seu nome? Tchietchia, obrigado, né? Obrigado. Vamos falar com os pais. Vocês moram de pé? Não, eu moro lá em Quebertar. Quebertar? Ah, legal. Isso aí, cara. Tivemos perto, recentemente, lá em Pau Grande. Nós estivemos na casa do Garrincha, que foi uma visita a manhã. Eu queria fazer o seu nome. E o placar? O que que foi? 3 a 1. 3 a 1. E o que você? Tá lá, 2 a 0. Hoje será o início do aviso. Valeu, galera. Valeu, gente. Vamos nessa, vamos à vitória. Obrigado, boa noite, boa noite. Obrigado, boa noite.